Nada de segunda divisão, é o Raul Muzica Foi várias catuabas que baratinou virando Com calma mete o chuca, tu faz parte dos meus planos Aqui o jogo é bruto e eu não perco pra princesa O roteiro tá formado hoje e ela quer malvadeza Hoje eu quero malvadeza Pulsa a bunda pra esquerda, pulsa pra direita Pulsa pra esquerda, pulsa pra direita O jogo tá lançado, a princesa quer malvadeza Pulsa a bunda pra esquerda, pulsa pra direita Pulsa pra esquerda, pulsa pra direita O jogo tá lançado, a princesa quer malvadeza Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Pede, eu taco, eu taco Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Pede, eu taco, eu taco, eu taco Pede, eu taco, 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 taco E aí tio, pode botar na balança Estúdios e cabrinho, tá ligado? Diego, a mídia, aceita meu amor Foi várias catuabas que baratinou virando Com calma mete o chuca, tu faz parte dos meus planos Aqui o jogo é bruto e eu não perco pra princesa O roteiro tá formado hoje e ela quer malvadeza Malvadeza Hoje eu quero malvadeza Pulsa a bunda pra esquerda, pulsa pra direita Pulsa pra esquerda, pulsa pra direita O jogo tá lançado, a princesa quer malvadeza Pulsa a bunda pra esquerda, pulsa pra direita Pulsa pra esquerda, pulsa pra direita O jogo tá lançado, a princesa quer malvadeza O jogo tá lançado, a princesa quer malvadeza Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Rupede, otaco, otakko Rupede, otako, otaku Fala com o bacal, o barulhinho do impacto Rupede, otako, otaku Rupede, otaku, otaku Nada de segunda divisão Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe